Os carros estavam em garagens de mansões de Mogi das Cruzes e Arujá, na região metropolitana de São Paulo, e neste prédio comercial. No total, 16 veículos foram apreendidos, entre eles Mercedes, Jaguar, Porsche, Audi e BMW, avaliados em mais de 5 milhões de reais. A polícia bloqueou ainda cerca de 74 milhões de reais em imóveis e joias de três investigados em um esquema de pirâmide, fruto do dinheiro investido em uma suposta corretora. Os envolvidos atuam como influencers digitais e negociadores, pessoas que fazem transações de compra e venda no mercado financeiro internacional. Segundo a investigação, com dinheiro captado, eles adquiriram bens de alto valor e ostentavam nas redes sociais. Baladas e viagens nacionais e internacionais também eram postadas na mesma plataforma. No perfil, um dos investigados se diz empresário e promete ensinar como ganhar dinheiro. Baseado nos resultados dos últimos três meses, acredito que com mil reais você ficaria em torno de 500 a 650 reais de lucro. Esta mansão alugada, que também fica em Mogi das Cruzes, servia de cenário para as gravações de vídeos e transmissões ao vivo. Estratégia usada para captar mais clientes que virariam novas vítimas. No momento em que a polícia chegou, um dos funcionários daqui tentou se desfazer de uma arma de fogo. Mas a polícia conseguiu encontrar a pistola 380 com a numeração raspada. O funcionário, que é um auxiliar de operações, foi detido. O dono da casa, que também é um dos investigados pela Operação Stark, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Pagou fiança de 100 mil reais, foi liberado e vai responder ao processo em liberdade. Foram apreendidos também computadores e celulares. A polícia desconfia que, além dos três investigados, outros supostos consultores também fazem parte da quadrilha. Era madrugada ainda quando a polícia de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, partiu para cumprir os nove mandados de busca e apreensão. 16 carros foram apreendidos, a maioria importado. A investigação começou há cerca de um ano depois de uma denúncia feita no site da Polícia Civil. E a polícia, aqui de Mogi das Cruzes, acredita que esta quadrilha atua há pelo menos três anos. A Operação Stark investiga um esquema de pirâmide financeira, onde os golpistas oferecem um curso de como fazer negócios no mercado financeiro. Esses cursos eram veiculados entre 800, 900 e chegavam até 3 mil reais. Depois, os supostos operadores ofereciam uma consultoria para intermediar o investimento do cliente com uma plataforma estrangeira, com sede em paraísos fiscais. A vítima coloca o dinheiro na suposta corretora com a promessa de retorno fácil e lucrativo. Mas, na verdade, acaba perdendo dinheiro. Eles denominavam essa automação como um robô, que eles fariam um investimento sozinho, um investimento no mercado financeiro. Estatisticamente, a pessoa não tinha como ganhar, porque funcionava como um jogo mesmo. O robô é como se fosse um caça-níquel, onde a máquina é programada apenas para dar lucro ao dono. Ainda, de acordo com a polícia, os investigados ganhavam com o prejuízo das pessoas que os procuravam. A plataforma estrangeira de investimento repassava para os investigados brasileiros 40% de comissão do dinheiro aplicado pela vítima. É uma pirâmide financeira. A gente orienta que as pessoas desconfiem, porque não existe nenhum investimento onde a gente consiga ter um lucro de 1, 2, 3% ao dia. É inviável isso. E muitas vezes a pessoa ali maravilhada ao ver essas redes sociais, verificar ali, a pessoa ostentando carros de luxo, viagens. É um sonho para as pessoas ali que estão ali com um pouco de dinheiro e querem tentar e ver alavancar esse investimento e acabam perdendo tudo. Muitas pessoas acabam perdendo até um capital de um bom tempo aí guardando esse dinheiro.